No vídeo de hoje nós vamos ver como a Federação Espírita Brasileira lida com as contradições encontradas na obra do espírito André Luiz face àquilo que Allan Kardec nos apresenta. Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante. De cara eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, para você curtir esse vídeo e para você deixar aqui o seu comentário. Todas essas são maneiras que você tem de ajudar o canal e de fazer com que esse vídeo chegue em até mais pessoas. Essa contradição que vamos comentar, ela baseia-se na ideia de que existem animais no mundo dos espíritos. Para ilustrar a maneira como a Federação Espírita Brasileira lida com essas contradições encontradas na obra do espírito André Luiz, nós temos aqui exatamente a fala do Sr. Jacob Sontrovão dentro do estudo que ele vem fazendo lá em O Livro dos Médiuns. Deixa eu aprontar aqui. Como vocês sabem, ele vem fazendo a leitura seguida dos capítulos de O Livro dos Médiuns. E aí ele está aqui no final do capítulo relativo à mediunidade nos animais. Já no final do vídeo, ele comenta a questão 600 de O Livro dos Espíritos. Vejamos o que a questão nos diz a partir da leitura que ele faz e o comentário que ele faz em seguida citando a obra do espírito André Luiz, no caso citando Nosso Lar. Vamos lá para a leitura da questão 600. No nosso programa, eu só gostaria de mencionar algumas coisas em relação aos animais, sobretudo depois da morte. A pergunta 600 de O Livro dos Espíritos. Eu acho a pergunta muito interessante. O que acontece com a alma do animal depois que ele desencarna? O espírito vai dizer aqui, o espírito de verdade vai dizer para Kardec que os animais não ficam perdidos, não ficam soltos, não ficam errantes. Ou seja, quando uma pessoa desencarna, ela fica, de certa forma, livre, né? Ela dá uma travadinha, mas é lá. Entre uma encarnação e outra. Os animais não. Eles ficam protegidos. Então, ele lê claramente como a questão nos mostra. Os animais não ficam errantes. E aí ele diz que ele fica, o espírito errante é um ser que pensa e age para sua livre vontade. Todos os animais não têm a mesma faculdade. Certo. E aí Kardec recebe a seguinte informação, concluindo a questão 600. O espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Atenção, quase que imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Olha só essa última afirmação. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. O animal, depois da morte, ele é quase que imediatamente remanejado, de maneira que não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Tá claro, né? A afirmação tá clara. Aí vejamos o que é que o senhor Jacob só vai fazer. Ele vai citar aqui nosso lar. Ou seja, os espíritos dos animais são recolhidos, reunidos, classificados pelos espíritos que se encarregam nessa tarefa. Então, existem espíritos cuidadores de animais na vida espiritual. Olha só a afirmação. Preste atenção. Eles podem ser utilizados. Muitos adormecem. Aí já há aqui um desdobramento para adequar essa afirmação da questão 600 ao que ele vai mencionar em seguida lá da obra do espírito do André Luiz no livro Nosso Lar. Então, ele já diz aqui, ah, eles podem ser utilizados na vida. Não, o texto nos diz, eles são utilizados quase que imediatamente, e não tem essa de que muitos dormem. Espiritual. E esses animais podem ser utilizados. Muitos adormecem. Mas André Luiz... Pronto, essa afirmação, ele já coloca para poder introduzir e tirar, aparentemente, a contradição entre essa questão e o que ele vai mencionar agora. No livro Nosso Lar... Ah, vai, Nosso Lar. Logo, nos primeiros capítulos, faz uma revelação extraordinária. Ele estava se recuperando em Nosso Lar e ele viu animais domésticos caminhando pela cidade. É bem um comentário sobre essa questão 600 aqui de O Livro dos Espíritos. O animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Não, aí, leia o resto da frase, seu Jacob, que você já tinha lido. É utilizado quase imediatamente, não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Se a questão 600 nos diz, que não é dado ao animal tempo para ele entrar em contato com outras criaturas, então, o que o André Luiz descreve nos parece uma contradição tremenda com a obra O Livro dos Espíritos. Beleza? Beleza. Mas, está lá a descrição. Vejamos. Depois ele vai dizer, o próprio André Luiz, quando ele vai a uma região umbralina, para socorrer espíritos que estavam ali, ele viu animais, ele disse que ouviu cães latindo lá nas regiões umbralina, ele disse que ficou assombrado. E voltou-se para Narcisa e disse, os cães são auxiliares, perguntou sobre o que tinha acontecido de Narcisa disse a ele. Os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não nos cabe agora descrever. Os cães, então, auxiliam na proteção de outros espíritos que vão no umbral. Ele vai dizer também de cavalos que conduzem carruagens. Ah, então essa afirmação. Não é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas, mas aí tem cachorro para espantar monstro, tem cachorro para ficar coagindo o espírito perturbado, espantando, latindo. Quando interage, tem cavalo para puxar carruagem, e a questão 600 quando diz, não é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas, porque os animais são utilizados quase que imediatamente, justamente para mostrar que eles não ficam no mundo dos espíritos à disposição, interagindo com outras criaturas. Aí aqui a afirmação simplesmente, ela foi lida, vejamos, ela é lida, mas em seguida o livro nosso lá é apresentado como um, trazendo uma revelação extraordinária, que na verdade é uma contradição, não é claro? Esses animais, eles são despertados e utilizados na dimensão espiritual. É a perfeita compreensão da questão número 600 de um livro dos espíritos. Ah, então a explicação é a seguinte, olha só a leitura. A questão 600 nos diz, não diz, né? Ele que falou que quase todos estão dormindo. Aí aqui ele já entende. Alguns são despertados para que sejam utilizados nessas tarefas. Que André... Voltando um pouquinho para ver. ...que conduzem carruagens. Então, esses animais, eles são despertados e utilizados na dimensão espiritual. É a perfeita compreensão da questão número 600 de um livro dos espíritos, que André Luiz, mais tarde, vai explicar, dizendo que realmente os animais podem ser utilizados na dimensão espiritual. Daí mais respeito e mais admiração que nós devemos a eles. Então, pronto. Aí é o comentário dele em relação à questão 600, mencionando aqui a obra do espírito André Luiz, como se o que o André Luiz dissesse não fosse uma contradição. Ele coloca como sendo um complemento, como sendo um desenvolvimento, como sendo uma revelação. Então, a questão 600 nos diz uma coisa, o espírito André Luiz diz outra. E aí é feita aqui uma adequação para que a gente não se choque com a contradição a partir do que o espírito diz. E aí, se a questão 600 não fosse suficiente, mas é, vejamos o que uma outra questão também em Allan Kardec nos apresenta em relação a esse assunto. Livro dos Médiuns, capítulo 25, exatamente a questão 36, relativa à evocação dos animais. Aliás, capítulo que o Sr. Jacobson vai chegar lá, né? E eu quero ver exatamente o que ele vai dizer quando chegar aqui. Pode-se evocar o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e logo é utilizado. Olha a coerência com a questão 600. Por certos espíritos incumbidos disso, para animar novos seres. Ele é logo utilizado para animar novos seres. Não tem essa de acordar para serviços como esses que o Sr. Jacobson mencionou a partir do que é descrito em Nosso Lar. Em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Eles são logo utilizados para animar novos seres. Aí vem a frase que deixa claro, e não resta dúvida, como se a questão 600 deixasse alguma dúvida, certo? Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos. Nós não vamos encontrar no mundo dos espíritos espíritos de animais. A afirmação é clara. Mas o espírito André Luiz diz outra coisa. E aí a gente fica exatamente na seguinte situação. A afirmação entre o que o André Luiz diz e o que a gente encontra na obra de Allan Kardec, ao invés do espírito André Luiz ter sido confrontado, ao invés do espírito ter sido questionado dentro de um estudo com base naquilo que Allan Kardec nos recomenda. Ou seja, sendo Allan Kardec tido como referência, diante da afirmação de que eu vi animais no mundo dos espíritos, essa afirmação mereceria, por parte de quem recebeu esse conteúdo, o necessário estudo a fim de esclarecer por que o espírito está dizendo isso, por que o espírito diz que vê animais no mundo dos espíritos, uma vez que a obra de Allan Kardec estabelece, a partir do estudo que Allan Kardec realizou, que não há espíritos e animais, que no mundo dos espíritos a gente não encontrará animais errantes, de maneira que, assim que desencarnam, quase que imediatamente são logo remanejados para animar novos seres. Se o espírito diz algo contraditório com o que a gente já aprendeu em Allan Kardec, o correto deveria ter sido questionar o espírito André Luiz, a fim de saber por que é que ele disse o que ele disse. André Luiz, vem cá, você está nos dizendo que encontrou animais no mundo dos espíritos, mas a obra de Allan Kardec nos diz o contrário, você está entrando em contradição com o que Allan Kardec estudou. Quem está certo, você ou Allan Kardec? Por que é que a tua afirmação nesse sentido, contrariando aquilo que os espíritos já haviam dito para Allan Kardec? Qual era a dificuldade que os espíritas tinham e ainda têm de implementar um estudo nesse sentido, a fim de aprofundar com o espírito André Luiz a razão dele ter dito o que ele disse? A dificuldade está exatamente no fato de nós não adotarmos mais a proposta de Allan Kardec naquilo que diz respeito ao desenvolvimento da doutrina espírita. Allan Kardec não é mais referência, nós não aprendemos com ele a fazer espiritismo. Então, ao invés de termos a explicação do espírito a partir de um estudo a fim de conciliar o que ele afirma com a obra de Allan Kardec, porque o que ele diz é uma contradição, ao invés disso, nós temos pessoas como o Sr. Jacob São Trovão que forçam a interpretação, uma interpretação forçada no sentido de adequar a obra de Allan Kardec à contradição apresentada pelo espírito. Ao invés da contradição ser resolvida confrontando o que o espírito disse em relação ao que Allan Kardec estabelece, nós temos uma adequação da obra de Allan Kardec para não se chocar com a contradição da afirmação dada pelo espírito. Nesse esforço de adequar a obra de Allan Kardec a uma mentalidade que se segue assim apresentada como sendo de uma obra complementar, nós nos deparamos com leituras como essas, essas interpretações que partem do princípio de que nós somos imbecis ao ponto de não enxergarmos no texto a contradição perfeita a partir do que está em um livro dos espíritos e do que está em um livro dos médicos. Não. Então André Luiz diz outra coisa e aí a interpretação ela subestima a nossa inteligência para nos dizer não, não, mas André Luiz diz isso daqui e não importa o que encontra-se na obra de Allan Kardec. O que é uma contradição é apresentada a partir dessa interpretação como sendo um perfeito desenvolvimento a partir do que o espírito afirmou, sendo que na verdade ela contradiz diametralmente aquilo que Allan Kardec estabelece em sua obra. Mas fica por isso mesmo o que prevalece é a opinião do espírito. A obra de Allan Kardec ela resta prejudicada porque afinal de contas o que importa é adequá-la a essas opiniões. Essas e outras contradições então serão sempre apresentadas como perfeitos desenvolvimentos da obra de Allan Kardec. vejamos se isso não é realmente apostar na nossa falta de discernimento. Bom, era isso que eu tinha para comentar a respeito dessa fala do Sr. Jacobson em relação à questão 600 de O Livro dos Espíritos e a contradição que encontra-se na obra Nosso Lar do Espírito, André Luiz. Deixe aqui embaixo o seu comentário a respeito disso tudo. Deixe aí o seu curtir também. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri